Pois é, um disco terapêutico, o disco que eu acho mais terapêutico, que eu já entrei em contato, e foi uma coisa, eu fiquei em dúvida, eu pensei em Pink Floyd, pensei em outros discos, mas esse disco do Kitaro, eu achei foda, genial, assim como nos leva para um lugar de interiorização, eu pratico muita meditação e dou aula de física quântica, outras coisas, teta healing, e tudo isso, quando eu coloco esse disco, eu sinto que traz um impulso para a técnica, para a condução, e o Kitaro usa muito sintetizador, então eu sou apaixonada por sintetizadores, eu acho que uma das coisas que eu gostaria de fazer nessa vida ainda, ou em outra, é aprender a tocar. Mas eu acho que esse disco do Kitaro, que chama The Light of the Spirit, é um disco fenomenal, assim. Eu comprei esse disco na Benedito Calixto e eu nem sabia quem ele era, eu fui lá, garimpei, puxei, falei que bonita a capa, vou saber quem é, e daí eu fiquei apaixonada, achei realmente muito foda. E eu gosto muito da cultura japonesa também, tipo, tanto arte, anime, mangá, essas coisas eu curto demais, e daí eu me relacionar com a música também era algo novo para mim, algo que eu estava descobrindo, então quando eu descobri ele foi realmente uma descoberta do início ao fim, até o que eu fiz com isso depois foi uma grande descoberta. Um disco para ouvir no meio do mato. Quando eu li, eu falei, nossa, acabei de sair do mato, morei na Serra da Cantareira um tempão, e não estava associando, que disco, que disco para ouvir no meio do mato, mas daí eu lembrei do Almir Sater, que é um disco que a gente escuta quase todas as manhãs, e acho que de tanto que eu escutei, eu nem considerei ele. E eu falei, óbvio, o Almir. Então esse disco do Almir chama Instrumental 2. É um disco instrumental e tem uma música que tem voz, e ele do início ao fim, ele parece uma ópera. Você, difícil você falar, ah, quero ouvir aquela música, é aquele tipo de disco, assim como do guitarro também, que você toca e deixa rodar. E esse disco para mim tem um símbolo, assim, além de tudo emocional, eu acho o Almir um instrumentista, um compositor, muito original, muito constante, a frequência dele é muito constante, e ele também mora na Serra da Cantareira, então eu conheço ele desde criança, ele é muito... faz parceria com o Renato Teixeira, que é um grande amigo da minha família, então tem um valor emocional também, me lembra as minhas raízes desse disco, quando eu escuto eu lembro do que eu realmente gosto, de como é estar nesse lugar não sintético. O disco que eu ouvi mais no último ano, eu acredito que foi o disco Born to Die, da Lana Del Rey, e acho que já faz uns 3 anos que ele é o disco que eu mais escuto, porque eu realmente gosto da Lana, eu acho a Lana realmente uma mulher muito profunda, densa e atmosférica, quando eu escuto ela eu penso em mistério, e eu gosto muito de escrever sobre mistério, fantasia e sonhos, eu tenho a impressão que a Lana, ela passeia pelo universo dos sonhos, do mistério, caindo no pesadelo, voltando, ela tem essa atmosfera que eu admiro muito, e sempre me lembra da arte, quando eu escuto ela eu lembro de arte, eu lembro de criação, eu lembro que a gente é luz e sombra, então para mim a Lana Del Rey é uma grande inspiração, é uma musa, e eu admiro demais a voz dela, e as letras dela, nossa, são poemas, assim, eu sou muito ligada em letra, e as letras da Lana são maravilhosas. . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri